Amém? Não, tá muito frouxo. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Agora eu senti firmeza, porque eu estava a caminho de São Paulo pra Itupéva, e eu fiquei sabendo que aqui a cidade é calma, mas que tá cheio de crente pentecostal. É aqui mesmo? Não, vou dizer de novo, eu ouvi falar que a cidade é calma, mas aqui tem crente canela de fogo que dá glória misturado com aleluia. Amém? Então agora eu me senti familiarizado, né, no meio deste povo. Deus abençoe, pastora, Deus abençoe, pastor Marcos, pelo carinho, pelo respeito, pelo convite e pela recepção, amém? Amém? Eu estou muito feliz por mais esta oportunidade, faço-me acompanhado aqui pela minha esposa, pela minha pequena, e também por Deus, né, irmãos? Porque sem Ele nada poderemos fazer, né? Toda honra e toda glória ainda é dada ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar a abrir as suas Bíblias, o seu exemplar, o livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, o verso de número 7. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 7. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Enquanto você abre a sua Bíblia, abra também o teu coração, porque é noite que você não sairá daqui da mesma forma. Todos acharam? O texto nos diz assim, Porém, porém, o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração e você se assenta glorificando o nome daquele que te conhece, não por essa roupa bonita, por esse cabelo todo trabalhado na chapinha, mas Ele sabe como o seu coração está aqui nessa noite. Amém? Amados e queridos irmãos, A Bíblia há de nos contar agora a história de um guerreiro, a história de um rejeitado. E quem é esse? O nome dele é Davi. O Senhor tinha algo com Davi que Ele talvez não tinha com os irmãos de Davi. A Bíblia, ela vai nos afirmar que por detrás das malhadas, o Senhor avistava Davi. O Senhor avistava a conduta diária em que Davi todos os dias vivia. Só que a Bíblia vai dizer que Davi tem família. Davi tem irmãos. Davi tem pai. Só que o interessante é Davi, um menino. Para a sociedade, um menino. Mas para Deus, um guerreiro. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai avistar, vai colocar os seus olhos diante de Davi. Davi vai chamar a atenção de Deus. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas para entendermos isso, precisamos voltar um pouco antes. história ou texto sem contexto é só história. Eu não vim de São Paulo para te contar uma simples história. Eu quero aplicar essa palavra na sua vida para que você hoje saia daqui renovado e renovado. A Bíblia vai nos dizer que nos tempos antigos Deus estabelecia reis. Deus levantava homens, sacerdotes. E a Bíblia vai dizer em que Deus agora a pedido do povo Deus vai levantar um homem por de nome Saúl era o nome dele. E você sabe a história. Saúl está no reinado. Saúl está na cadeira da exaltação. Só que Saúl não estava reinando como Deus havia o chamado. uma coisa é você fazer para o povo e outra coisa é você fazer para Deus. Espera lá que eu já vou começar a pregar. Uma coisa é você se apresentar para o homem. Outra coisa é você se apresentar para Deus. Olhe para cá. A Bíblia vai dizer que Saúl ele fazia para o povo. Só que Deus ele agora está analisando o comportamento irônio e desobediente de Saúl. Saúl Deus ele dá para Saúl na sua mão o povo. Só que Saúl ele está pouco preocupado com o reinado. Ele vai pegar um belo dia e sair atrás das ovelhas que se perdem. Olhe para cá. Saúl já estava começando a desagradar aos olhos do pai até que chega-se um dia em que Deus vai levantar Samuel o profeta e Samuel é alguém que não vai fazer algo que Deus não mandou. O Senhor vai dizer para Samuel Samuel até quando você vai ter dó de Saúl. Tendo eu já rejeitado e eu li essas escrituras e eu disse como é que pode Deus rejeitar alguém sendo que a Bíblia diz lá no livro de Lucas capítulo 15 que ele deixou 99 para ele deixou 100 eram 100 ovelhas e ele deixou as 99 justos que não se arrependa que não precisam da sua ajuda para buscar aquele que se perdeu. Aí Deus falou comigo filho eu não rejeitei o homem Saúl eu não rejeitei a alma de Saúl eu rejeitei o comportamento de Saúl sabe que Deus falou comigo quantos em cima dos meus altares nos dias de hoje eu tenho rejeitado o seu comportamento a sua maneira de julgar a sua maneira de falar olhe pra cá e sabe quando eu li esse texto que Deus falou comigo foi eu que estabeleci esse vírus Covid-19 porque estava estávamos vivendo um período em que as pessoas estavam se apresentando aos homens aí Deus mandou um vírus invisível fechou as igrejas e Deus falou pra mim é tempo de se apresentar pra mim é tempo porque por muito tempo muitos homens e mulheres de Deus se prostraram ou melhor dizendo se apresentaram diante dos homens aí Deus cessou a porta da igreja Deus fechou a escola Deus fechou o emprego Deus fechou tudo e disse agora é você e eu a lascibe essa agora o negócio é ou tu ora ou a coisa piora aí Deus mandou um vírus que ninguém vê mas ele vê todo mundo se prepara olhe pra cá esse é o tempo que a gente não vai mais se apresentar aos homens é tempo de se apresentar se apresente a Deus porque a minha preocupação não é quem eu sou diante dos senhores a minha preocupação não é como eu prego diante dos senhores a minha preocupação é quando eu tenho oportunidade pra pecar e não peco porque homem de Deus não se conhece das sete e meia às dez homem de Deus não se conhece pela bíblia que porta pelo terno e a gravata que usa homem de Deus se conhece é pelo caráter é pelas suas atitudes por isso que Deus vai dizer eu conheço as tuas obras Deus está dizendo árvore que não dá fruto eu corto e lanço no fogo ei Deus não está preocupado com teu carro porque isso é terra Deus não está preocupado com a tua casa Deus está dizendo eu quero eu te trouxe aqui nessa terra pra dar fruto 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 só que a bíblia vai dizer estou correndo devido ao tempo olha pra cá a bíblia diz que Saul ou melhor o comportamento de Saul é rejeitado diante de Deus amado com todo o carinho e respeito não adianta a gente fazer bonito pro homem desagradando a boa e perfeita vontade de Deus porque falar bonito todo mundo fala esconder eu posso me esconder atrás de uma roupa atrás de uma bíblia mas vira pro teu irmão e diga assim Deus te conhece Saul esse eu já tenho rejeitado as atitudes dele só que o que eu amo em Deus é que Deus não apaga a estrela de ninguém pra fazer a do outro brilhar isso quem faz é o homem Deus ele tem o momento certo e a hora certa de honrar alguém enquanto Davi ou melhor enquanto Saul com a sua tamanha desobediência reinando de forma errada na qual Deus o chamou pra reinar está achando que se é a última bolacha do pacote por detrás das malhadas Jesus está dizendo estou entendendo quem eu vou levantar só que o interessante é Davi falar de Davi é falar de superação falar de Davi é falar de guerreiro é de vencedor e eu estive lendo e me aprofundando nas escrituras e o nome Davi na língua hebraica quer dizer carlão amado Davi era rejeitado pelos homens mas amado por Deus posso liberar uma palavra pra o teu coração ainda que todos te rejeitam ainda que sangue do teu sangue te rejeita o Senhor diz tu és meu amado tu és minha amada ainda que alguém julga a tua aparência o teu jeito de andar o teu jeito de falar só que Deus está dizendo eu te conheço não é pela esta roupa bonita eu não te conheço o jeito que você fala eu te conheço é por dentro é de dentro pra fora ei é fácil nós olharmos e avaliarmos alguém pelo que vemos só que Deus está dizendo eu fui além disso rapaz porque eu quando você e você passamos na rua e vemos um homossexual um transvestido a primeira coisa que a gente olha e diz olha lá um travesti só que hoje você vai sair daqui com uma visão de Deus porque a Bíblia diz não julgueis pra não ser julgado na forma que você julga você também é julgado quem não tem telhado de vidro que atira a primeira pedra escuta isso isso é sério quando você na terra olha e vê um travesti Deus olha e vê um missionário alabom de récia quando você na rua olha e vê uma lésbica Deus olha e vê ela uma missionária uma ganhadora de alma uma profetisa quando você olha na rua nas calçadas de tupeva e que você olha um morador de rua e diz pra ele não tem mais jeito porque olha a vida só cachaça só bebida aí Deus levanta e diz tu tá olhando por fora mas eu sei o que é ele por dentro rapaz alabom de récia ei eu tô pra te dizer que a última palavra vem da boca de Deus quem olhava pra Davi não dava nada pra ele quem olhava pra Davi não queria nem tá perto sabe por quê eu aprendi uma coisa a gente vive vivemos um período em que você vale o que tem aí fora mas aqui dentro você vale o que você é olha pra cá a Bíblia diz que os irmãos de Davi o rejeitavam e quando eu falo de rejeição me lembro de José que é quase o mesmo a mesma situação rejeição dentro de casa rejeição no meio da família agora olhe pra cá o Senhor vai permitir que Saul fique no reinado só que agora por detrás das malhadas Deus tá levantando um menino cara de menino jeito de menino mas força de guerreiro Deus vai mandar que Samuel saia do lugar onde está e vai se direcionar a Belém Belém quer dizer o que casa do pão quem não lembra que foi de Belém que Noemi saiu com o seu marido Elimelec e seus filhos porque na terra de Belém havia fome olhe pra cá Belém ele vai dizer pra Samuel Samuel até quando você vai ter dó meu filho de Saul tendo eu rejeitado Samuel faz o seguinte enxaba o tija de azeite e vai a Belém olhe pra cá o que mexe comigo é eu não posso fazer o que Deus me chamou pra fazer de mão vazias Deus vai dizer Samuel não é simplesmente ir tem que ir mas leva a botija cheia porque Deus está dando uma incumbência ele não sabe o certo o que vai te acontecer mas eu aprendi uma coisa crente sem reserva o diabo faz a ruaça mas crente que tem reserva o diabo não brinca sabe por quê? porque Deus dá ele pra ele o tom do discernimento o tom do discernimento é o quê? é ver o que o carnudo não vê porque mundo espiritual pastor Marcos só respeita quem é espiritual eu ando as vezes com alguns pastores irmãos e eu digo pra ele pastor eu estou vendo algo ali ele disse mas aonde? eu não estou vendo eu digo então ora mais um pouco que Deus te mostra porque aquele que tem reserva o diabo não pega ele desapercebido crente não anda vazio crente tem que andar cheio e sabe o que mexe comigo pastor? é quando algumas pessoas dizem assim vamos lá no culto que hoje vai ter um missionário fulano de tal ou vamos lá naquela vigília pra gente se encher tá errado a gente não vem pra igreja pra se encher a gente vem na igreja pra se transbordar daquilo que você já veio cheio não missionário eu não concordo pois você vai te concordar comigo agora como é que eu saio da minha casa até o caminho da igreja xingando as pessoas no trânsito mostrando o dedo falando brigando com alguém em casa e chega na igreja a gente quer se encher do que? hum eu percebi que até o glória deu uma diminuída mas fique tranquilo que eu não preciso de glória pra pregar o glória é dele a casa dele olhe pra cá como é que se enche das coisas espirituais hum como é que se enche das coisas do céu se eu estou estagnado com meu coração nas coisas da terra por isso que a bíblia diz aonde está o teu coração é ali que mora o tesouro ei quantas pessoas nesse final dos tempos já não se fazem mais de Deus a sua prioridade mas sim de Deus a sua necessidade eu vou lá porque eu estou com um casamento assim eu vou lá porque está acontecendo isso mas pelas manhãs não acorda e já não agradece mais a Deus já não se levanta pela manhã Senhor obrigada mesmo desempregado mesmo com os filhos assim mesmo com alguém na minha casa desviado todavia ainda que a figueira não floresça e ainda que não haja vinde no campo e ainda que o produto da oliveira minta todavia eu me alegrarei no Senhor sabe o que acontece Samuel chega em Belém quando ele chega em Belém a bíblia vai dizer que Samuel o Senhor vai dizer esse azeite que você está levando é para ungir alguém que foi rejeitado por muitos mas amado por muitos quando ele chega os anciões vão receber Samuel na porta da cidade dizendo Samuel é de paz a tua vinda ele dizia é de paz a minha vinda eu vim sacrificar ao Senhor só que quando ele chega na casa de Gesséu Belémita o Senhor vai me dar uma ordem tem alguém que reside nesta casa que tem eu me agradar e a bíblia vai dizer Samuel quando agora você entrar lá eu quero que você unja alguém segundo o meu coração a bíblia diz que vai passar a bíblia diz que vai passar os irmãos de Davi abinadab entre outros sendo sete irmãos de Davi e a bíblia diz que por Samuel olhar a aparência tendo a aparência de rei cheito de rei conversava como rei só que eu aprendo com isso tem gente que fala como crente anda como crente sapateia como crente sobe um monte junto com os crentes mas olhe pra cá Deus está dizendo você está olhando é de fora e eu conheço é dentro porque não adianta falar como crente pregar como crente subindo um monte com os crentes se eu tenho um coração malicioso se eu tenho um espírito da fofoca que me que me que me segue se eu tenho um espírito de divisão por onde eu passo é só fácil falar ninguém gosta de mim mas muitas das vezes nós fazemos por onde por Samuel primeiro abinadab vem que eu te unjo só que Deus vai dizer pra pra Samuel não se atentes para a aparência porque o Senhor não vê como o homem vê o homem vê o que está diante dos olhos mas eu o Senhor vejo aonde mora o seu coração a Bíblia diz que eu posso passar os seus irmãos Samuel vai perguntar pra Gessero Beremita tem mais alguém ele vai dizer tem cadê o rejeitado Davi Davi vem do campo cheirando ovelha quando Davi chega o Senhor vai dizer deita o azeite e coloca o azeite na cabeça porque este o rei que o Senhor mandou chamar não tem cara de rei não tem jeito de rei mas é amado pelo céu ei alguém na tua casa não tem jeito de crente tem tudo pra ser mas não é e você disse Deus até quando vai durar isso Deus eu queria assim e assim Deus está dizendo filha você está olhando por fora mas por dentro eu já estou trabalhando faz tempo porque a mudança de Deus é diferente da dos homens Deus não está preocupado em cortar cabelo Deus não está preocupado com aparência física porque não adianta Deus mudar por fora aquilo que ainda não foi mudado por dentro Deus ele muda alguém não é de fora pra dentro mas sim de dentro pra fora e eu quero liberar uma palavra pra alguém quem recebe levanta a mão direita ei por fora aquela árvore está por fora aquela semente está verde está a mudar por fora você não vê mudança por fora você olha e diz está do mesmo jeito não mudou nada são 20 anos orando são 20 anos subindo um monte 20 anos fazendo voto e não mudou nada Deus está dizendo mas por dentro tá 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 lá se mas por dentro está da coma na rassúbia eu estou sentindo graça porque que a mão abaixou levanta porque eu vim de São Paulo disposto a profetizar quem recebe o que eu digo olha pra cá ei você vai deixar de olhar por fora porque Deus está dizendo dentro vai dentro já está dando fruto dentro já a dá-se a la ponda é como a narra subia aleluia chanale quando você prega isso você prega com propriedade ou se prega olha pra cá aleluia quantos julgavam a minha aparência quantos julgavam o meu jeito de andar quantos um dia julgou o meu jeito de se vestir porque ver hoje com o terno bonito desse prata com uma família me acompanhando é fácil o difícil é sentar comigo e entender a minha história por isso que outro dia passou o Marcos eu coloquei nas minhas redes sociais muitos conhecem as minhas medalhas mas poucos conhecem as minhas cicatrizes falar de você é fácil criticar você é fácil o difícil é sentar e entender o que você está passando sim ou não é mais fácil de julgar olhe pra cá a Bíblia diz ou melhor olhe pra cá eu sou filho de uma ex-mãe de santo que se ajunta e se deita com um alcoólatra salmista Davi já dizia em pecado fui formado e em iniquidade me formou minha mãe eu digo que eu já nasci em fruto de pecado porque minha mãe e meu pai nunca se casaram eu tinha tudo pra dar errado na vida mas Deus olhou e disse pode ser rejeitado por muitos mas é amado no céu alabom derreça olhe pra cá pra quem não entende a minha história eu não tenho nenhum nenhum problema em dizer da onde é que Deus me tirou sabe por quê cada vez que eu vou a lugares que Deus me envia no Brasil e fora como o Senhor já me levou eu conto o meu testemunho pra derrota do diabo e pra glória e exaltação do nome do Senhor aos nove anos eu me batizo na igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém eu não vi aqui pregar placa de igreja porque se placa de igreja fosse boa ela não ficava do lado de fora tomando chuva ela ficava do lado de dentro como nós estamos porque a Bíblia me ensina que no céu não tem placa no céu não tem divisão no céu é um só coral dizendo santo santo ah meu Deus que coisa linda escuta isso eu me batizo e eu vou crescendo e dentro da minha casa aproximadamente meus 10 11 anos de idade eu vou conhecer o mundo do homossexualismo talvez você se pergunte meu Deus como pode uma criança eu concordo com você em gênero no migral mas quem é que disse pra você que o diabo escolhe idade quem é que te disse que o diabo escolhe classe se você é rico ou pobre se você é magro ou gordo a Bíblia diz no livro de João capítulo 10 versículo 10 que o diabo veio simão pra matar roubar e destruir tudo que o diabo põe a mão ele destrói só que a Bíblia vai dizer que tudo que Deus põe a mão ele constrói ele veio pra dar vida e vida com abundância o diabo ele veio se não pra matar roubar e destruir mas Deus veio pra nos dar vida e vida com abundância eu vou crescendo o desejo pelo homossexualismo cresce a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo Satanás não estava feliz em só me apresentar o mundo do homossexualismo quando agora do homossexualismo eu conheço o mundo das drogas mundo esse que eu estou resumindo pra ganhar tempo aonde eu já cheguei a usar 16 cápsulas de cocaína eu usava 16 cápsulas de cocaína em uma única noite pra você entender que quando a Bíblia diz que um abismo chama outro isso é sério porque do homossexualismo eu conheço as drogas e do mundo das drogas eu vou conhecer o mundo da prostituição eu vou encurtar e resumir pra você entender pra quem não sabe eu sou um ex-travesti eu sou um ex-usuário de crack e cocaína alguém que dormiu nas ruas de São Paulo alguém que comeu comida de lixo passou fome só que lembra que eu disse pra vocês no início que eu sou filho de uma ex-mã de santo que se despoja com um alcoólatra só que hoje eu louvo a Deus que fazem mais de 20 anos que a minha mãe ela é a coluna da nossa casa olhe pra cá eu sou filho de uma assembleiana irmã do coque quem já ouviu aqui falar acerca das irmãs do coque é aquelas irmãs que faz um coque parece um carretel de linha é aquelas irmãs que sobem os montes os seus sapatos todos esfolados de tanto subir as faladas os montes buscando a face de Deus olhe pra cá fazem mais de 20 anos que hoje a minha mãe é coluna de dentro da nossa casa as irmãs do coque hoje eu não conheço mas as da minha época era aquelas assim se tinha um pregador pregando com vida torta no altar Deus tomava a menor irmãzinha do círculo de geração e ela vinha marchando na frente do altar e dizia desce daí porque teu altar tá quebrado as irmãs do coque da minha época era aquela que revelava pecado dentro da igreja povo tinha medo das irmãs do coque agora olhe pra cá os anos vão se passando mas pra você entender quando a minha mãe estava como uma ali escrava de satanás ela me levava pra fazer e arriar os seus trabalhos eu me lembro Carlão que por quantas vezes 3, 4 horas da manhã eu não pulava um muro do cemitério com a minha mãe e eu sentava com uma bermudinha um frio em cima de um tijolinho e ali eu vi a minha mãe batendo cabeça pro santo eu vi a minha mãe possuída por demônios e quantas vezes eu chamava o nome de minha mãe e já não era ela que estava ali era uma entidade quantas vezes eu disse mãe e a entidade dizia cala a boca menino que aqui não é sua mãe aqui é fulana de tal aqui é fulano de tal mas eu louvo a Deus que da boca da minha mãe que saia vozes de demônios hoje sai uma rachada de línguas estranhas hoje da boca daquela mulher serva do Deus vivo hoje tudo que ela se fala com a permissão de Deus se cumpre só que vai ter um processo minha mãe é liberta meu pai ainda não mas eu creio que meu Deus ele não faz nada pela metade mas eu louvo que Deus já libertou meu pai da cachaça olhe pra cá e eu vou passando vou crescendo do homossexualismo eu conheço as drogas das drogas prostituição eu passei por muitas cidades me prostituindo vendendo meu próprio corpo hoje eu passo por muitas cidades e até países pregando a palavra de Deus aonde abundou o pecado superabundou a graça graça é o que? favor imerecido você não merecia daqui mas ele te trouxe você não merecia ser resgatado mas ele te resgatou você não merecia o terço do que você tem hoje mas Deus olhou e disse toma graça toma graça porque graça você não merece mas quem dá é o pai tudo isso vai acontecendo e minha mãe agora vai viver o tamanho processo imagina são seis filhos três meninas e três meninos ser crente não é pra quem quer pra quem Deus chama ser crente não é simplesmente pôr uma bíblia debaixo do braço e dizer eu vou sair pra adorar porque quando você resolve fazer a vontade de Deus você vai desagradar até gente da sua família só que aprenda uma coisa você e Deus é a maioria o resto é a minoria a minha mãe agora resolve buscar incansavelmente pela sua casa e pelos seus filhos que estão se perdendo imagina o tamanho do processo eu no homossexualismo e nas drogas o meu irmão nas drogas minhas irmãs tendo um filho de cada pai só que o bonito era tem uma pasta aqui tem a bíblia mesmo serve sabe o que era bonito é que minha mãe vivendo todo e vivenciando todo esse cenário de dentro da sua casa quando dava sete e meia da noite ou melhor num culto de domingo quando dava seis horas do dia ela pegava a sua bíblia ela ia pro círculo de oração e ela abria a pasta do círculo de oração e ela cantava ao Senhor assim ó então minha alma canta a ti Senhor grande grandioso és tu grandioso és tu de novo então minha alma canta a ti Senhor grandioso és tu grandioso és tu sabe o que minha mãe estava dizendo essa prova não é maior do que o meu Deus essa prova não vai vencer essa prova não vai me vencer sabe o que minha mãe estava dizendo enquanto eu adoro o Deus aqui Deus dá livramento lá enquanto eu adoro o Deus aqui Deus está visitando alguém lá Alassib só que quantas pessoas sendo parentes pessoas da família dizia assim ó pra esse aí não tem mais jeito é assim ou não é é isso ou não é que a gente ouve pra essa aí não tem mais jeito só que Deus vem pra mostrar que Ele é Deus do impossível a sua palavra me diz e garante Lucas 1.37 porque para Deus não há nada impossível eu agora saio pra viver a vida de libertinagem quem sabe o que é libertinagem é o oposto de liberdade é aquele alguém que bate no peito vai pros bares vai pras boates bate no peito e diz eu sou livre mentira quem leva uma vida dessa ela é escrava do diabo porque livre de acordo com a palavra de Deus João 8.32 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres só quem é livre dá um brado de glória pra Jesus do homossexualismo às drogas das drogas à prostituição e agora sabe agora pra onde eu vou eu vou pro mundo da fama hum mundo esse que a bíblia fala que é mais fácil entrar um camelo por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus olhe pra cá sabe o que eu aprendi carlão o homem pode ser rico milionário e bilhadário se ele não tem Deus o inferno aquele que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre eu deixei de andar com todas essas celebridades pra andar com uma única que se chama Jesus de Nazaré sabe por quê? porque o que o Silvio Santos tem Ana Hickman tem Celso Portioli tem eu e você não temos hoje que é carro luxo e fama mas o que eu você temos de graça jamais o dinheiro deles poderão comprar o que é? ter um nome no livro da vida eu quero ver o dinheiro de Silvio Santos de Ana Hickman dá pra ele aquilo que você temos de graça o que? falar uma língua que professor de inglês não interpreta que é a língua dos anjos eu quero ver o dinheiro de Ana Hickman de Portioli dá pra eles aquilo que eu e você temos de graça o que? colocar a mão no inferno e dizer você está curado e o surdo ouvir o mudo falar e o cego voltar a enxergar não dá porque é de graça aproveita que é de graça e dá uma glória que ele está te ouvindo igreja glória a Deus aleluia quantas vezes eu ganhei muito dinheiro de celebridades muito show de calores estava eu lá a figura importante dentro daqueles programas só que mal eu sabia que os meus dias estavam contados porque Deus não me chamou pra ganhar palmas mas sim pra ganhar almas profeta que é profeta não vai aonde quer profeta que é profeta vai aonde Deus manda e vai passando os anos a bíblia diz ou melhor eu agora vou morar em uma república aonde ali havia homens vestidos de mulheres pastora e tudo isso minha mãe vai enfrentando mas ela vai cantando um hino que diz assim eu vou passando pela prova vou dando glória a Deus quem olhava minha mãe de fora dizia meu Deus como essa mulher tá de pé ainda quem olhava de fora minha mãe dizia como ainda que da boca dessa mulher sai glória como diz o louvor cantar o que pregar o que porque tem provas que elas querem te calar tem provas que quer calar tua adoração diante de Deus sabe por que o diabo não quer matar alguém na tua casa o diabo ele tem feito de tudo porque o alvo de satanás e seus demônios é você que ora sabe o que o meu apóstolo sempre prega ele diz crente é você quem tem que dar bom testemunho é você mas ninguém me entende o céu te entende o céu sabe até onde vai essa dor do homossexualismo agora eu vou morar em uma república saio da minha casa muito novo pra viver esta vida de libertinagem quando ali eu conheço uma república a igreja a qual congregávamos aonde eu fui batizado pastor Marcos ela ficava alguns alguns quilômetros ou melhor alguns metros de um ponto de prostituição e eu me lembro que quando as vezes por outras o banheiro era embaixo da igreja eu mentia pra minha mãe dizendo que eu estava indo no banheiro da igreja quando não eu estava indo lá no ponto de prostituição e eu vi aqueles homens transvestidos de seios cabelos e eles todos se insenuando diziam assim você pode ser igual a gente você pode ter esses seios bonitos você pode ter esse cabelo você pode se transformar porque rosto de mulher você já tem ei três coisas que o diabo faz pergunte o que você não perguntou eu não vou dizer pergunte o que primeira ele te seduz segundo ele te envergonha e por último ele te escraviza são três coisas por que porque satanás não está preocupado com quem está lá fora satanás ele quer tragar e roubar o que a coroa de quem está aqui dentro é por isso que a bíblia diz não adianta ter só oração tem que vigiar ei olhe pra cá a bíblia diz que o cair é mais rápido do que o levantar sim ou não sim eu vou morar nessa casa de homens vestidos de mulheres quando de repente me bate saudade da casa de minha mãe eu vou dizer pra minha mãe mãe vem até onde eu estou naquele dia eu ia contar pra minha mãe algo que estava eu decidido a fazer minha mãe vai até onde eu estou bate chega no portão naquela república de homens vestidos de mulheres e diga comigo assim Deus é bom você não disse nada irmão diga Deus é bom sabe o que faz e sempre tem razão olhe pra cá Deus vai fazer de propósito e eu amo isso em Deus quem é que vai atender a minha mãe no portão o mais afeminado da casa onde eu estava morando eita coisa linda só que a bíblia diz irmão Carlão que a luz ou melhor que as trevas não combina com as luzes a bíblia diz que um povo que andava em trevas via uma forte luz o nosso Deus é luz ele não precisa de vela minha mãe bate quem é que vai receber o mais afeminado quando de repente ele volta com os olhos esbugalados e nós perguntamos o que é que você viu lá fora que você está com um olhar tão espantoso ele disse nem eu aí naquele momento nós olhamos e dissemos como que você não sabe quem você viu sendo que foi você que foi receber ele disse por que aí nós perguntamos por que que você não sabe ele disse eu só vi que era uma mulher só que eu não vi o rosto dela porque por detrás da cabeça dela havia uma luz sabe o que a bíblia diz que eu e você somos o salto à terra e a luz do mundo ei sabe por que que tem gente naquela empresa que não vai com a tua cara crente sabe por que que tem gente da tua família que depois que tu decidiu ser crente aceitar Jesus não vai mais na tua casa não te liga mais é Deus dizendo porque tu é luz no meio das trevas tu é sal rapaz e ei e sabe o que eu aprendi o sal pode se misturar com açúcar mas ele continua sendo sabe o que é a diferença aqui que o diabo fica nervoso é que crente que é crente aonde ele chega ele não é contagiado é ele quem contagia o ambiente entendeu porque tem gente que não vai com a tua fuça entendeu porque tem gente que tem melhor mais coisas que você mas está incomodado com pouco que Deus está colocando nas suas mãos está entendendo agora porque Satanás faz de tudo para tirar isso que Deus colocou nas tuas mãos e aí depois a minha mãe entra quando a minha mãe ali entra posso sentar ali minha mãe vai ter dois dedos de próxima e eu sento com a minha mãe e digo para ela assim mãe eu não sou o filho que a senhora esperava de crescer fazer uma boa faculdade e te dar netos e ela disse tá bom diga logo sem resenha porque crente ele não vai para negociar ele vai para resolver assim é o nosso Deus Deus não chega e não chegou diante da morte que se apoderava do corpo de Lázaro dizendo morte sai daí ele é meu amigo Deus vai dizer sai para fora e Lázaro sai e a morte que se apoderava do seu corpo bate em retirada aprenda uma coisa Deus nunca sai do seu trono para negociar isso quem faz é o homem isso quem faz é o advogado mas Deus ele certamente se levanta para resolver e eu vou dizer mãe eu não sou o filho que a senhora esperava ela estava diga logo eu disse mãe eu vim aqui para te dizer eu sou homossexual uso drogas eu vim para te anunciar mãe que agora eu vou decidir colocar um silicone industrial em meu corpo silicone este de lubrificar peças de avião para quem não sabe eu tinha 500 ml de seios e depois eu decido colocar esse silicone em meu corpo quando a minha mãe ouve isso ouve isso da minha boca ela as suas lágrimas começam a descer sem ser convidada porque que mãe que quer gerar um filho homem e ele confessar da sua boca aquilo que ele nunca foi mas eu cego pelo pecado pelo pecado nada nem choro nem lágrimas nada mais me comovia quando a minha mãe em lágrimas disse filho não faça isso por amor a sua mãe por amor a Deus não faça isso eu me levanto da cadeira onde eu estou coloco o dedo no rosto de minha mãe e digo pra ela assim mãe a partir de hoje o que eu desse de ser nem você e nem Deus mais me muda ah meu irmão que coisa linda deixa eu te mostrar pra você como é que foi esse cenário lá no céu Deus sentado lá no seu alto e subi-me trono lindo porque ele é lindo eu não sei pra você mas tem hora que eu tenho vontade de subir lá em cima e me dá um cheiro nele ele é lindo demais olhe pra cá a bíblia diz que lá no céu as ruas são de ouros eita coisa linda há anjos querubins e serafins dizendo santo ninguém se Jesus voltar agora esse coral fica há no céu anjos querubins e serafins dizendo santo põe fôlego aí irmão santo segura quando Deus olhou pra terra que ele viu dizendo pra minha mãe nem você me muda ele ficou quieto ele entendeu é um filho rebelde é desobediente ah meu irmão mas quando eu disse nem Deus mais me muda ele se levantou do trono ele disse como é que é o negócio como é que é o negócio nem eu te mudo nem eu te mudo peraí um pouquinho que você vai dar glória a Deus misturado com aleluia e um dia de domingo você vai lá e tu beba dar seu testemunho levanta a mão direita que eu vou profetizar não não eu vou dizer de novo levanta a mão direita que eu vou profetizar você que tem alguém em casa que diz assim eu nasci assim eu vou morrer assim você que tem alguém em casa que diz assim eu morro mas não viro crente você que tem alguém em casa que diz assim eu tô bom na cachaça eu tô bom na maconha eu tô bom na marguinha Deus me levantou na noite de hoje na fúria de uma lamparina acesa na fúria de um leão selvagem para lhe dizer é esse aí que eu vou buscar é esse aí que eu vou resgatar aí quem não crer fica calado mas quem crer dá um minuto de glória é um minuto é um minuto é um minuto igreja um minuto de glória cada glória que tu dá aqui é um demônio que cai na tua casa é um minuto contado cadê o relógio é um minuto para de dar glória não vai dando glória é pra ti Jesus toda honra toda glória toda exaltação vai dando glória igreja é um minuto enquanto tu tá dando glória aqui Deus tá visitando alguém na tua casa agora alabão derrece adacona narra sub eita é um minuto é um minuto de glória pra Jesus eita coisa linda eu sinto a presença do filho da irmã Maria do rei dos reis senhor dos senhores que na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores olha pra cá mas eu e eu já vou encerrando eu teimei com a minha mãe teimei com Deus e a bíblia sabe o que ela fala que tudo que o homem planta ele vai colher sabe o que eu aprendi plantar você planta o que quer mas a colheita é obrigatória olha pra cá e eu fiz isso eu vou subir pra você ver teimei com a minha mãe teimei com Deus coloquei um silicone industrial no meu corpo e tá aqui o resultado coloquei um silicone no corpo ele desceu pros pés até que chega-se um dia como o senhor diz quem não vem pelo amor vem pela dor não espere Deus apertar e ajustar alguns parafusos que estão soltos pra você dizer Deus eis-me aqui ele tá te dando oportunidades vira pro teu irmão e diga assim a hora desse alguém na tua casa tá chegando vira pra esse crente quem sabe ele precisa de ouvir uma palavra profética vira pra esse irmão que tá do teu lado e diga pra ele assim a hora de alguém na tua casa está mais perto do que nunca se ele fugir pra direita lá Jesus vai estar se fugir pra esquerda Jesus também lá está e eu coloquei esse silicone e desce pros pés e eu tive aquele problema de quase uma trombose eu tive muitos problemas muitas vezes internado por conta da íris e pela quem sabe que é isso é uma infecção que dá em cima da pele que incha fica avermelhado muitas das vezes você se sente tanto incômodo que não consegue andar quantas vezes eu fui levado pros hospitais em cadeira de rodas mas mal eu sabia que isso era já Jesus me apertando era Jesus dizendo assim ó você teve oportunidade pra vir pelo amor mas agora eu tô te trazendo é pelo caminho da dor e só quem passou pelo caminho da dor sabe o que é dor só quem passou fome sabe o que é fome só quem passou por frio sabe o que é frio só quem passou por humilhação pode falar de humilhação e eu passei por todos esses caminhos olhe pra cá eu me lembro que uma certa safe em uma madrugada os médicos com todos os seus estudos olharam pra minha situação entre eles estudaram até o diretor do hospital entrou para os estudos porque esse silicone eles queriam entender como é que ele se locomoveu e como é que ele estava dentro do meu corpo e era simples o médico me disse eu sempre dizia doutor como é que faz pra tirar isso porque eu estou arrependido e o médico dizia olha estudamos o seu caso esse silicone é como se colocar um detergente numa esponja você não sabe pra onde ele vai ele está envolvido com o teu sangue com os teus ossos e por mais que a gente te abra de cima e embaixo a gente não vai encontrar o silicone ali somente vai encontrar os membros e vamos te rasgar inteiro e não vamos conseguir tirar porque ele já está envolvido com o teu sangue e o médico diz a decisão que nós decidimos tomar diante da situação que você está enfrentando é amputar as suas duas pernas te prepara pra andar de skate você é alguém que não vai mais ter pernas imagina quatro horas da manhã você ouviu uma notícia que vão amputar ao decorrer do dia as suas duas pernas amado naquele momento você pode ser forte você pode ser corajoso você pode ser macho só que nessa hora você disse Deus me ajuda e eu me lembro que naquela mesma madrugada quando eu recebo essa notícia eu ouço como uma voz dizendo pra mim assim filho ala si birram de res vem pros meus braços eu acordei acendi a luz daquele quarto não vi nada voltei a dormir quando de repente pela segunda vez a voz vem filho vem pros meus braços amado eu levanto não vejo nada volto a me deitar quando pela terceira vez aquela voz sussurrou em meu ouvido filho vem pros meus braços e sabe que Deus falou ao meu coração é daqui pra viver o que eu tenho ou é daqui pro cemitério amado naquele momento eu caio de joelhos dentro do hospital e digo pra Deus Deus eis-me aqui naquele momento era um processo que só eu e Deus só eu estava passando e eu tinha que passar porque tem coisas que ninguém vai passar por você aquilo que você tem que passar sozinho nem minha mãe queria lá me visitar não poderia ficar e entre outros mas é nesse momento de dor que você sabe quem é quem foi nesse momento que Deus olhou e disse muitos te julgaram pela sua aparência muitos até aqui te julgaram pelo jeito que você andava vestia e falava mas vem porque hoje eu te chamo pra viver as promessas que eu tenho na tua vida aí faz-se cumprir das profecias que minha mãe recebia dizendo aquele teu filho vai ser um grande homem de Deus lembra que eu disse acerca das irmãs do coque eu me lembro que um belo dia eu estava em um salto no esquins com 500ml de peito quando de repente quem é que desce a irmã do coque irmãos eu corria das irmãs do coque pastor Marcos igual o diabo corre da cruz ser rico não é com você irmãos era interessante eu ia no mercado quem estava lá eu ia na feira quem é que estava lá irmão mas nesse dia foi incrível diga comigo incrível eu estava no ponto de prostituição em frente do cemitério quando de repente quem é que está descendo deixa eu ver se você acerta quem é que está descendo uma mulher de um metro e meio cabelos branquinhos feito a neve e eu já tinha tomado uma caixa de brina eu já estava chamando era Jesus de Genésio quando aquela mulher vai descendo toda cheia da autoridade de Deus ela colocou a mão no meu rosto e ela disse para mim assim homem homem eu te digo assim eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e te digo mais assim eu o Senhor te levarei as quatro nações desta terra e na época que eu volto para morar com a minha mãe eu não falava mas eu pensava quem é que sabe que Deus conhece o pensamento Deus sabe que você está dizendo Deus que hora vai terminar o culto ele diz a hora que eu quero Deus sabe que no seu pensamento você não está falando mas está dizendo Deus não estou gostando aí ele está dizendo mas eu não vim falar o que você quer eu vim falar o que você precisa eu não falava mas eu sabe o que Deus vai dizer na sua palavra eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós Deus sabe quando você olha para aquela irmã e fala eu não gosto dela queria que tirasse ela dali é assim ou não é? Deus conhece o pensamento ele sabe até antes de você falar ele já sabe o que você vai falar aí sabe o que acontece? eu não falava mas eu pensava sabe o que eu dizia? minha mãe agora é crente ficou louca minha mãe agora é crente e eu na minha casa pastor Marcos era um negócio era um tal de negócio de Deus falou minha mãe era um tal de Deus falou que não é para viajar Deus falou que não é para sair do portão para fora Deus falou que não é para fazer isso Deus falou eu falei pronto minha mãe agora crente ficou louca agora tem a voz de Jesus ela está ouvindo escuta isso quando aquela mulher no ponto de prostituição se encontra comigo que não era ela e sim o próprio Deus lembra que eu disse que eu não falava mas eu bem olha Deus falando escuta olha Deus se revelando aquela mulher cheia de Deus e eu cheio do satanás no couro eu olhei vi ela descendo com o cabelo branquinho eu disse assim isso deve ser o carrinho do algodão doce eu falei assim isso deve ser uma visão de ótica porque eu vi tanta mulher do coque hoje que eu devo estar vendo elas de noite era manhã do coque era irmã do coque manhã está de noite quando aquela mulher se aproxima ela vai dizer assim homem é o senhor te escolhi desde o ventre da tua mãe e eu senhor te levarei as quatro nações desta terra olha pra cá igreja e quando aquela mulher cheia de Deus vai dizer assim e pra tu saber que sou eu Deus que falo contigo tem alguém na tua casa que você não falou mas você pensou dizendo minha mãe agora é crente ficou louca e Deus usou a boca daquela mulher e disse assim te prepara pra ficar louco igual ela da glória igual ela suba da comanaça alabondeça se prepara que alguém vai ficar louco por Jesus igual você se coloca de pé missionário parou por aí parou não porque a obra de Deus ela é com escuta tava eu lá na aldeia dos índios primeira viagem missionária em Brasília quando eu entrei no quarto de guerra quem tem quarto de guerra aqui é poucos começa a ter que faz bem sim ou não sim que a gente tem facebook de guerra mas quarto de guerra que é de oração ninguém tem é ou não é escuta isso eu disse pra Deus Deus toda panela tem que ter tampa tem ou não tem tem ou não tem por isso que Deus olhou no jardim do Ed e falou assim esse negócio de homem andar sozinho não vai dar certo eu vou fazer pra ele uma mulher que quando ele quer ir ela puxa o freio sim ou não ah se Jesus não colocasse a esqueci teu nome a de trás a Bia no caminho do Carlão Carlão não tava aqui sim ou não ah se Jesus a Bia veio como uma corda como uma rédea sim ou não porque a Bíblia fala que o homem é o cabeça desça mas a mulher é o pescoço e sabe o que eu aprendi pastora a cabeça só vai onde o pescoço quer ah tem irmã que tava até triste agora mas agora ela se alegrou é ou não é sim ou não escuta isso eu disse Deus só fala que não é bom que o homem anda só porque que eu tô só toda panela tem que ter uma tampa tem ou não tem tem alguém solteiro ou solteira aqui na igreja dá um sinal com a mão te prepara que vai ver casamento viu só que eu posso te adiantar um assunto Deus não vai te dar o que você quer Deus vai te dar o que você precisa porque tem gente que ora assim ó Deus me dá um break Deus me dá aquele homem quando chega na igreja todo mundo para pra olhar aí quem sabe no último domingo no último culto que você veio Deus colocou aquele irmãozinho sentado do teu lado que só tinha os dois atacantes aí você olhou e falou o sangue de Jesus tem poder eu não quero um homem desse pra mim nem pra lavar o meu quintal só que eu posso te dar uma notícia dente na boca a gente coloca barriga a gente perde caráter a gente não compra na esquina mas vale um feio que tem caráter do que um bonito que tem você em casa e tem três na rua Deus não vai te dar o que você quer Deus vai te dar o que você precisa teve alguém no altar que entendeu alguém aí embaixo entendeu eu sei que o tempo passou você não é mais o mesmo mas foi esse aí que Deus pôs é ou não é você fala pra ele emagrece ele diz não eu quero engordar é ou não é foi esse aí foi essa aí que Deus pôs no teu caminho e cadê a minha sumiu vem pra cá e eu tava eu tô encerrando pastor eu tava lá na aldeia eu disse Deus não é bom que o homem anda só escuta isso pra você entender do que o teu Deus é capaz quando eu disse isso eu me reencontrei com essa mulher que tá subindo no altar agora nas redes sociais irmão quanto tem gente usando facebook pra fazer fofoca pra curvitar a vida e eu sempre usei facebook whatsapp ou instagram como uma ferramenta pra fazer o que Deus quer sim ou não porque uma ferramenta mal usada ela tanto mata quanto cura sim ou não aí eu me reencontrei por que você se reencontrou porque um dia aonde no ponto que eu me prostituía essa mulher passava e mexia comigo qual que é a palavra que eu preguei não olha pra ela me via transvestido de mulher mas ela já profetizava que eu seria o varão da vida dela eita coisa linda é Jesus você vai sair desse culto parando de olhar pra aparência dos outros vai escuta nos encontramos e hoje estamos aqui agora da glória não segura você vai caprichar agora escuta isso um dia eu fui drogado prostituto criminoso você não me contou essa missionário no meu estômago eu já cheguei a levar 85 bolinhas de maconha nos presídios de Belo Horizonte eu abasteci as cadeias de Belo Horizonte drogado prostituto criminoso e hoje lavado remido casado com uma mulher ela é linda ou não é igreja ela é linda ou não é igreja não, mas eu só perguntei pras irmãs agora quer saber o final pra quem não sabe ela é uma ex-lésbica eu sou um ex-travesti o que é que teu Deus não pode fazer qual é a causa que teu Deus não resolve mesmo aí nós se casamos alguém olhou e disse eu não dou um ano pra ele voltar pro homossexualismo alguém na terra disse isso Deus no céu e disse assim um ano é pouco hoje faz cinco anos que nós somos casados e Deus nos deu esse presente que é a nossa filha Vitória quem pode aplaudir a Jesus fala glória pra igreja hoje ela tá tímida amém irmãos Deus abençoe pastor Marcos foi um prazer reconhecer o senhor e é isso não julga ama porque o rejeitado saiu por detrás das malhadas e ele vai assumir o trono amém como é que é teu nome você de blusa preta você que tá com as duas mãos no bolso isso pode tirar a máscara isso júnior se você soubesse o amor que Deus tem na tua vida sabe o que ele disse pra jeremias antes que eu te formasse alasibirres no ventre da tua mãe júnior ele já te conhecia e sabe o que Deus me trouxe aqui pra te dizer júnior eu nem sabia que você ia estar aqui mas o céu marcou essa reunião pra dizer o amor incondicional que ele tem por ti e sabe o que ele diz antes que eu te formasse no ventre da tua mãe eu já te conheci e eu te separei pras nações sabe o que Deus tá dizendo sabe o que Deus me mostra júnior você com um termo com uma gravata e Deus dizendo vai porque aonde eu te enviar você vai e eu estarei contigo e sabe o que Deus me diz mais júnior que foi antes se fosse agora tinha como você mudar mas foi antes sabe o que Deus tá dizendo foi antes filho meu não há pra onde você fugir porque por outros caminhos que você já passou você entendeu que foi caminho de perca caminho de derrota e você pra tu saber que é Deus você não tem amigo você tem colegas quantas decepções de pessoas que diziam que estava com você e na melhor hora te apunhalaram pelas costas e te deixaram no caminho e pra tu saber que é Deus que fala contigo quantos livramentos Deus já te deu de morte a daça ela se me recebe como a narra subia só que diz o meu Deus eu vou completar a obra na tua casa somente quantos dias porque só é o Deus que troca as tuas versos só é o Deus que troca o teu nome e te envio as nações porque tu és meu pregador tu és meu missionário porque alguém olha agora incansavelmente dizendo Deus aonde tiver o júnior visita agora vira pra essa mulher que tá do teu lado e dá um abraço nela dá um abraço nela porque nesse abraço eu vejo Deus quebrando cadeia você louva 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 aquele hino nunca houve noite que pudesse pedir e a esperança e não há problema você não tá entendendo o que Jesus tá fazendo em tupeva Carlão aqui é uma mãe que pede por socorro e aqui é um filho que precisa de ajuda será que alguém tá entendendo o que o mundo espiritual tá fazendo aqui agora hoje pela vinda do júnior que Deus tá quebrando cadeia Deus tá fazendo obras de macumbaria feitiçaria e o nome dele irmãos eu posso não tá aqui em tupeva pra ver isso mas o que Deus fará na vida deste jovem vai virar um grande testemunho nessa cidade